Foi criado nesta terça-feira no Memorial da Balaiada o Instituto Poeta Carvalho Júnior. O poeta caxiense faleceu em março de 2021 vítima da Covid-19, aos 35 anos. Carvalho Júnior era membro da Academia Caxiense de Letras e da Academia Serteneja de Letras, Educação e Artes do Maranhão, a Asleama. O Ibson Carvalho, poeta caxiense, foi confrade do homenageado. E quando, no lançamento do seu primeiro livro, ele irradiava a felicidade, e aquilo comoveu a todos nós, e ele dissera aos decanos daquela casa, aos grandes intelectuais que nos ensinaram bastante, o Carvalho disse a todos nós, um dia eu serei membro desta casa. E tal qual foi a afirmação dele para a felicidade geral de todos aqueles decanos, e minha também. O Instituto vai colaborar com a promoção da vida literária caxiense, e também com a preservação da memória de Carvalho Júnior. Não podemos deixar que a mobilização que ele fazia como militante cultural na cidade caia por terra. O Carvalho Júnior vinha se destacando como um militante cultural, alguém que tinha um grande empenho em mobilizar a vida artística da cidade, realmente em reunir, congregar os poetas e outros artistas, era um grande amante da cultura, mas que não ficava só no discurso. Ele procurava fazer algo concreto pela cultura de Caxias. O poeta Carvalho Júnior foi um dos sócios fundadores da Asleama, o responsável pela composição do nosso hino. Então hoje estar aqui é mais do que tudo uma responsabilidade, é um compromisso da Asleama com esse vulto, com esse imortal, que certamente o mundo precisa conhecer o trabalho desenvolvido pelo poeta Carvalho Júnior. Joseneide Ferreira, que foi esposa de Carvalho Júnior por quase 10 anos, destaca que vai continuar o trabalho de Carvalho Júnior. Posso dizer que acompanhei toda a produção literária do Carvalho Júnior, do primeiro livro, que nós nos conhecemos quando ele iniciou o primeiro livro, e de lá para cá até o sexto livro que já está em produção, eu fiz parte de todos eles. Estamos procurando realizar esse desejo do Carvalho Júnior, seguindo a íntegra, tudo o que ele desejava para essa última obra dele, que não será a última, porque ele ainda deixou muitas produções, que é o Instituto, agora através do Instituto, vamos colocar esses projetos para frente. Em setembro deste ano, uma nova obra que Carvalho Júnior deixou escrita, será lançada, com o tema Estilogravura dos Pássaros. O livro vai preceder a realização de um dos eventos que Carvalho Júnior também realizava, o Na Pele da Palavra, no dia 4 de outubro, dia do aniversário do poeta. E um dos projetos que foi de suma importância para a gente, que era um projeto de nós dois acompanhávamos, sempre a parceira dele, é o Sarau na Pele da Palavra, que queremos agora uma edição anual. Essa edição, nada mais justo do que homenageá-lo, vai ser dia 4 de outubro, que é o dia do aniversário do poeta Carvalho Júnior.